Aleluia Deus é fiel Eu tenho vontade de ver o Senhor Eu tenho vontade de ver o Senhor frente a frente Quem tem aí, hein? Ele é fiel Ei, como os anjos o veem Eu também quero te ver, meu Deus Como os anjos te veem Eu também quero te ver Face a face O teu amor Inevitavelmente me atraiu Estou indo cada vez mais perto De ti E eu Estou indo Para o lugar da tua presença Para o lugar da tua presença E eu Estou indo Para o lugar da tua presença Para o lugar da tua presença E tudo que eu quero é te adorar E mergulhar nesse amor É uma oração, uma conversa com Deus, vai Tudo que eu quero é te adorar E mergulhar nesse amor Em tua presença Abundância de vida Em tua presença A tristeza, saudade e alegria Em tua presença Eu quero ficar aqui Só pra adorar a ti Foi pra isso que eu nasci Em tua presença Em tua presença Abundância de vida Em tua presença É hoje, meu Deus Em tua presença Eu quero ficar aqui Só pra adorar a ti Foi pra isso que eu nasci Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Eu quero ficar aqui Só pra adorar a ti Foi pra te adorar a ti Foi pra isso que eu nasci Nesse amor É tudo que eu nasci É tudo que eu quero É tudo que adorar a tua presença É tudo que eu nasci Em tua presença Se a presença Se a presença É tudo que eu noino Eu quero ficar aqui Eu quero ficar aqui Eu quero ficar aqui Só pra adorar a ti Só pra adorar a ti Foi pra isso que eu nasci Foi pra isso que eu nasci É você que está dizendo, vem! Em Tua presença, a mudança de vida Em Tua presença, a tristeza, saudade e alegria Em Tua presença, eu quero ficar aqui, Senhor meu Deus Aleluia! Foi pra isso que eu nasci Pra te adorar Eu nasci pra te adorar Eu nasci pra te adorar Você em casa pode levantar a mãozinha assim, ó Pra te adorar Pra te adorar Eu quero ficar aqui, só pra adorar a Ti Foi pra isso que eu nasci Só pra adorar a Ti Só pra adorar a Ti Só pra adorar a Ti Aleluia! Foi pra isso que eu nasci Só pra adorar a Ti Aleluia! Aleluia!